Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero agradecer a todos que estão deixando o like, se inscrevendo, comentando, vocês têm ajudado muito. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra comer com vocês coxinhas, umas mini coxinhas de camarão. Olha só pra vocês verem. E eu espero muito que vocês gostem, então sem mais delongas vamos comer. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado Senhor por esse alimento, que o Senhor meu Deus nunca nos deixe faltar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Deus. Aqui é molho tá. Tátero molho tátero 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 Ok, for good ó Ó Ó Ó É muito bom. O que é isso? O que eu vou fazer? O que é isso? É muito bom. É muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Por favor não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E compartilha esse vídeo Para o nosso canal continuar crescendo Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau gente Fica todo mundo com Deus Um abraço